Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é Sight Valentin e neste vídeo nós iremos falar sobre o trailer do D-72 Finalmente chegou o trailer do D-72 para nós assistirmos, tá certo gente? E vai falar um pouco sobre a historinha, o porquê do que vai acontecer no trailer, tá bom? Então eu estou muito animado, deixa aquele like, se você também está animado para o D-72, comenta aí embaixo, tá certo gente? E vamos para o que interessa, abre na tela e vamos lá para o react Meu Deus É o Alex? Diferente com o cabelo, com o cabelo Gente O ritual É o experimento ali, o monstro, acho que era Gente, que bizarro Meu Deus, o Game Master, né? Vamos lá, D-72 O ritual começa, o ritual começa, né? Então vamos lá Gente, é o seguinte, começa o Alex aqui, normal, estiver em um determinado lugar E como a gente pode estar vivendo, está de noite, está escuro, né? Então é no momento em que os monstros atacam no D-8 Então ele é pego, desprevenido aqui Pelo experimento E antes dele ser pego, tem um ritual Tem esse sacrifício com o corpo dele Ok, tem esse sacrifício com o corpo dele E alguém está assistindo a uma determinada câmera Quem está assistindo a determinada câmera é o Game Master Então aí fica a dúvida, gente Será que vão ter três tipos de roles, né? De pessoas para jogar, para peste, por exemplo O sobrevivente, o infectado e o Game Master Não sei A gente já está assistindo aqui Ele tem alguma afinidade Ele tem alguma afinidade Podemos verificar também que a mecânica do jogo vai mudar, né? Como a gente pode estar verificando aqui O monstro pegou ele E fez um ritual Então eu acho que agora quando o infectado deitar alguém Vai ter que sacrificar esse corpo Pode ver que ficou um momento bem bizarro aqui, velho Olha isso O corpo dele quebrando, ó Vocês podem estar vendo, ó Ó Gente, bem bizarro essa cena Caramba O D-102 vem com tudo, viu? Aqui embaixo tem umas informações, tá? Sobre o trailer Eu vou ler aqui para vocês, tá certo, gente? O universo por trás do ritual Então vai mudar a mecânica mesmo Vai ser ritual E vamos lá Quando construímos o D-102 original Era um jogo muito focado no design Tínhamos uma ideia que queríamos executar E tomamos decisões com base No que parecia mais divertido Não houve muita reflexão sobre o mundo Em que o jogo foi ambientado Nós colocamos em camadas visuais Atmosfera e história conforme precisávamos delas É justo dizer que nunca fomos um jogo de histórias Mas agora sentimos fortemente que contar histórias é importante para o D-7 Então, ó, aqui já vai mudar a gameplay Antes, mentir, ficar fazendo aquele roleplay no D-7 Não era a gameplay do jogo Era o extra Agora vai ser necessário, beleza, gente? Coisas como o Game Master Nossa lista de personagens Sangue e locais como o Asilo Todos esses são elementos que passaram a aparecer distintamente D-7 Isso é divertido dizer em voz alta Experimente Desde o início do desenvolvimento de D-7-2 Sabíamos que queríamos tornar o mundo uma parte muito mais integral do jogo Realidade e entretenimento Onde tínhamos... Desculpa, perdão, gente Onde antes tínhamos um período diurno e um período noturno Agora temos a realidade e o entre Ó Durante a fase realidade Você trabalhará Ai, desculpa Você trabalhará Para descobrir a identidade dos jogadores Infectados pelo poder dos antigos Enquanto luta para impedir que o ritual se instale Os jogadores infectados trabalham para fortalecer o ritual com sangue Mantendo suas identidades escondidas Então, basicamente, os infectados vão estar se escondendo Vão estar fazendo alguma coisa relacionada ao ritual Já os sobreviventes vão ter que pegar armamento Vão ter que lutar contra esse ritual Não sei como é que vai ser Mas vai ser bem interessante Aqui é a parte diurno E aqui é a parte do entre Vamos dizer assim, né? Aqui vai ser o jogo normal Sem aparecer os monstros Lutando pelo ritual E quando já estiver dentro do entre Como eles falaram lá Dentro dessa nova fase Que seria o noturno É aí que começa o cabaré todo Tá certo, gente? Uma vez que o sangue suficiente tenha sido sacrificado O ritual começará Transportando todos para o in-between Durante esta fase Os infectados assumem sua forma de terror Caçando os outros jogadores É isso mesmo, gente Então, eu acho que agora não vai ter tempo Vai ser na hora que o ritual estiver pronto Então, em uma realidade que é normal Do nada, quando for feito esse ritual Todo mundo é teleportado para um lugar Bem bizarro, bem estranho Como esse aqui, ó Tá vendo? Ok E esse lugar se chama in-between Dentre, né? Vamos dizer assim em português No entre Entre ou dentre? Agora eu fiquei na dúvida Vamos lá The in-between oferece novas oportunidades de jogo Que levam o período noturno de The Set A um novo nível Estamos ansiosos para mostrar a vocês Essas novas mecânicas nos próximos testes Lembrando que o teste do The Set Ocorre agora No final de outubro Tá certo, gente? Atrás do Mestre Ó, eu sabia que o Mestre Tinha alguma coisa a ver ali Então A introdução Ao longo da história humana Muitos se envolveram com ocultismo Seus conhecimentos coletivos Foi guardado Em grimórios antigos E tomos Encadernados em sangue Desculpa Em carne Ou porque eu falei sangue Mas ninguém desvendou Os verdadeiros segredos dos antigos Não até o Mestre do Jogo Aí aqui mostra O Mestre do Jogo O filho mais novo De uma família Aristócrata Aristocrática Excêntrica O menino foi o único sobrevivente De um ritual Destinado a convocar Seres sobrenaturais Para o novo mundo Em vez disso A família foi arrastada Para um jogo Sádico de morte E engano Que seria o The Set, né? Vamos dizer assim Com apenas um sobrevivente Esse sobrevivente Atingiu o pico Sob o véu De nossa realidade Olhando para um lugar Conhecido como In Between Um lugar de lenda Entre aqueles Que se interessavam Pelo ocultismo Ó Tá dando mais profundidade Ao jogo, né gente? Tá dando mais história Como e porque O Game Mesh Criou o ritual Do The Set É algo que vamos Desvendar À medida Que o jogo Se desenvolve Em últimas análises O cenário É algo que queremos Aumentar A imersão E a atmosfera Do jogo Não algo que ocupe Diretamente O banco da frente Se a construção Do mundo E a narrativa Lhe interessam Haverá muitas pistas E Ovo da Páscoa Como se fosse Easter eggs Vai ter algumas Coisas lá Para você ver E lembrar E ver Vai estar relacionado A história Objetos Pinturas Tudo Para aprender No jogo Mas se não for Bem Então Você pode se concentrar Em enganar seus amigos Boa sorte Pego todos vocês Novamente Em breve A equipe do engano Então é aí gente Nossa Eu adorei ler isso aqui Mesmo com o meu português Péssimo Em alguns momentos Achei sensacional O trailer Tá muito bem feito Tá bem bonito Não mostrou muita coisa Da gameplay Porque ainda tá no início Ainda vão começar Os testes E eu acho que Quando tiver perto De começar os testes Aí vai ter sim O trailer Da gameplay Real mesmo Tá certo gente Então basicamente é isso Eu tô muito feliz Tô muito empolgado Vamos ver como é que vai ser O The State 2 O The State 2 Então deixa aquele like Se inscreve no canal Para mais informações E obrigado por assistir Ouvir até aqui Fazemos live todos os dias No Youtube 2 horas da tarde Então até a próxima galera Tchau 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 Tchau